Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! O que é isso? Ei! São as minhas caixas mágicas! Caixas mágicas? Sim! Vamos descobrir o que vai sair de dentro delas! Legal! Olha! Que legal! É o caminhão de bombeiros! Que demais! Olha! É o caminhão! Puxa! É a ambulância! É o táxi! É o carro! Saíram tantos carros de dentro das caixas! Eu posso transformá-los em supercarros também! É mesmo? Olha! Puxa! Com a varinha vai transformar um caminhão que chegando está! Caminhão de bombeiros! Os pneus vamos trocar! Agora você vai virar um supercarro já! Com a varinha vai transformar um caminhão que chegando está! Oi! E o que eu vou transformaron o caminhão azul! turma é a com ! Os pneus vamos trocar! Agora você vai virar um supercarro já! Com a varinha vai transformar a ambulância que chegando está! Oi ambulância! Os pneus vamos trocar! Agora você vai virar um super carro já Com a varinha vai transformar um táxi que chegando está Oi táxi amarelo, os pneus vamos trocar Agora você vai virar um super carro já Com a varinha vai transformar um carrinho que chegando está Oi carrinho verde, os pneus vamos trocar Agora você vai virar um super carro já Venham todos os super carros, uma corrida vamos apostar Com pneus enormes, mais rápido podem correr Quem chegar primeiro a corrida vai vencer O carro verde ganhou o primeiro prêmio A ambulância veio em segundo E o caminhão de bombeiros veio em terceiro Meus parabéns carro verde Você é o vencedor Puxa, que mesa de areia super legal Crick, meu, meu Eu fiz bolas de chocolate mágicas Bolas de chocolate mágicas? Podem provar Que legal, funcionou, a gente ficou pequenininho É incrível Posso mostrar o mais incrível Vamos entrar na mesa de areia Puxa, que legal Olha, estamos menores do que os brinquedos Magia da mamó Bibirimbobirimbob Aqui tem três ovos surpresa Abram e descubram o que tem dentro Está bem Três criancinhas com três ovos Três criancinhas com três ovos Um trem a vapor saiu do ovo Uma criança entra no trem E o trem diz Tchú, tchú, vamos lá Trem a vapor Trem a vapor Trem a vapor Lento pelo grande campo Trem a vapor Trem a vapor Lento pela floresta Trem a vapor Duas criancinhas com dois ovos Um trem elétrico saiu do ovo Uma criança entra no trem E o trem diz E o trem diz Tchu, tchú, tchu Vamos lá Trem elétrico Trem elétrico Rápido pelo grande campo Trem elétrico Trem elétrico Rápido pela floresta Uma criancinha com um ovo Um trem-bala saiu do ovo Uma criança entra no trem E o trem diz Tchum-tchum! Vamos lá! O trem-bala, o trem-bala Corre pelo grande campo O trem-bala, o trem-bala Corre pela floresta Uau! Uau! Oh! 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 Uau! Papa! Irmã tubarão Irmã tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Cami... Cami, 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 Chuu, Chu, Chu-chu-chu-chu Tôsigurú, Chú-chu-chu, Tôsigurú Acabou, tch Acabou Ai! Minha perna! Ai, meu braço! Socorro! Chame uma alfa! Chame uma alfa! Vamos, 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 vamos! Uma nova missão! Vamos, 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 vamos! Ambulância, vamos lá! Eu me machuquei, não sei o que fazer Ambulância, venha me socorrer Não se preocupe, acabamos de chegar Ei, 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 vamos te ajudar Vamos para o ônibus! Vamos para o hospital Vamos, vamos, vamos! Eu me machuquei, não sei o que fazer Ambulância, venha me socorrer Não se preocupe, acabamos de chegar Ei, 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 vamos te ajudar Vamos para o hospital Vamos, vamos, vamos! Ui, 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 u Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Wiu, wiu, corre, corre, wiu, wiu, corre, corre! Legal! Estamos bem agora! Graças à ambulância! Puxa pra estarela! Olá, ambulância! Avião? Bola? Mimi, o que você tá fazendo? Ah, eu tô catando coisas pra vender no mercado de pulgas! Mercado de... pulgas? É, você pode ganhar dinheiro vendendo coisas! Vai ser divertido! Vem comigo! Então tá! Olá, pessoal! Nós trouxemos um monte de coisas pra cá! Legal! Vai ser muito divertido, pessoal! Aham! Sejam bem-vindos ao mercado! Vem então olhar! Vem então olhar! Sejam bem-vindos ao mercado! É uma grande promoção! 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 Sejam bem-vindos ao mercado! Vem então olhar! Vem então olhar! Sejam bem-vindos ao mercado! Sejam bem-vindos ao mercado! Olha esse linduzinho! Linduzinho é meu! Não pode vener! Sejam bem-vindos ao mercado! Vem então olhar! Em que posso ajudar? Esses biscoitos eu quero comprar! Obrigada! Tenham um bom dia! Sejam bem-vindos ao mercado! Vem então olhar! Em que posso ajudar? Uma coroa de princesa eu quero comprar! Obrigado! Tenham um bom dia! Puxa! Eu gostei muito! Viva! Só tenho uma moeda! O que posso levar? Vem então olhar! Em que posso ajudar? Um aviãozinho eu quero comprar! Obrigada! Tenham um bom dia! Só tenho uma moeda! O que posso levar? Estou com muita fome! Muita fome! Cupcake você consegue comprar! Opa! Opa! Viva! É tão gostoso! O mercado de bugas é demais! É meu me dá! Não! Isso aqui é meu! Whiskers, Nana! Amigos, dividem os brinquedos! Dividem os brinquedos? Isso! Me desculpe! Tudo bem, Whiskers! Pode brincar! Tá bem! Ei, que tal a gente montar uma casa bem grande? Amigo, vamos com a bola brincar Um pro outro vamos jogar Kika, kika, um, dois, três, quatro Brincamos juntos, pois somos amigos Amiga, vamos com giz desenhar Toma aqui, eu vou te emprestar Esse desenho bem lindo ficou Brincamos juntas, pois somos amigas Mãe, está chupendo! O que eu faço? Amigo, eu posso ajudar você Dessa chuva vou te proteger Vamos correr, um, dois, três, quatro Eu te ajudei, pois nós somos amigos O que aconteceu, Mimi? Ninguém quer brincar comigo Amiga, vamos juntas brincar Com você, eu quero dançar Lá, 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 lá Brincamos juntas, pois somos amigas Crianças, vocês se divertem muito Quando dividem as coisas com os amigos Vamos brincar! Você está tão bonita! Crianças, comportem-se A mamãe volta logo Tá bom! Vamos passar maquiagem no papai Lindo, lindo! O que escolher? O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher Nós vamos maquiar você Lilás Azul! Vamos pintar! Que lindo! O que escolher? O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher Nós vamos maquiar você Branco! Branco! Verde! Verde! Vamos pintar! Vamos pintar! Nós vamos maquiar você Nós vamos maquiar você Preto! Vermelho! Vamos pintar! Acabamos! Mamãe chegou! Mamãe chegou! Querido! Seu rosto! Papai está bonito! 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 Olá, sou uma varredeira Eu adoro limpar as ruas Venha comigo limpar as ruas Lá, 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 lá Azul! 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 Tudo está azul Por que eu fiquei azul, gente? Olá, sou uma varredeira Eu adoro limpar as ruas Venha comigo limpar as ruas Lá, 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 lá Ah, 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 ah Verde! Ah, 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 ah Verde! Ah, 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 ah Verde! Tudo está verde! Ah, o que que tá acontecendo? Olá, sou uma varredeira Eu adoro limpar as ruas Venha comigo limpar as ruas La, 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 la Amarelo! 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 Não, 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 não! Eu terminei! Amarelo! Ora, ora! Foi você, lobo! Escuta aqui, lobo! Isso é uma coisa muito feia! Ah, me desculpem! Não vou fazer mais isso! Timmy! Hora de tomar seu banho! Banho? Opa! É! Lá, la, 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 vamos tomar banho! Yei, 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 com muitas bolhas! Lava, lava, é hora de lavar! Me sinto tão limpinho Lá, 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 me sinto tão limpinho Iê, 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 amo essas bolhas Agora, vamos enxaguar Meu cabelo, eu adoro lavar Vamos lavar o cabelo! Lá, 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 vamos tomar banho Iê, 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 com muitas bolhas Lava, lava, é hora de lavar Me sinto tão limpinho Lá, 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 sem fazer sozinho Iê, 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 amo essas bolhas Agora, vamos enxaguar Meu corpo, eu adoro lavar Você quer tomar um banho? Faça um fila! Lá, 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 vamos tomar banho Iê, 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 com muitas bolhas Lava, lava, é hora de lavar Gosta de lavar o cabelo? Gosta sim! Lá, 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 o corpo vamos lavar Iê, 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 com muitas bolhas Enxaguar, hora de enxaguar Enxaguar! Eu tô limpinho Eu me sinto ótimo! Está muito cheiroso! Eu adoro! Toma banho! Anda logo, mamãe Rápido, eu quero comprar donuts e dividir com o time Mimmy, vai com calma Nós estamos quase lá Mamãe, você é tão lenta Eu vou esperar do outro lado da rua Mimmy, espera! Mimmy, você está bem? Mimmy, você atravessou com um sinal vermelho pra nós Isso é muito perigoso Mimmy, tem muitos carros andando na rua Fique de olho no sinal de trânsito quando você atravessar a rua Sinal de trânsito? Vem comigo! A rua vamos atravessar Ia, ia, ô As mãos de um adulto tem que segurar Ia, ia, ô Sempre olhe o sinal vermelho e está Nunca vá, nunca vá Você tem que esperar Pare no vermelho e no verde vá Ia, ia, ô Não atravesse com sinal vermelho pra nós E você pode ir com o sinal verde Mas por favor, tenha muito cuidado sempre A rua vamos atravessar Ia, ia, ô As mãos de um adulto tem que segurar Ia, ia, ô Sempre olhe o sinal Verde está Pra esquerda, pra direita Olhe antes de andar Pare no vermelho e no verde vá Ia, ia, ô A rua vamos atravessar Ia, ia, ô As mãos de um adulto tem que segurar Ia, ia, ô Sempre olhe o sinal vermelho e está Nunca vá, nunca vá Você tem que esperar Pare no vermelho e no verde vá Ia, ia, ô O sinal está vermelho pra nós A rua vamos atravessar Ia, ia, ô As mãos de um adulto tem que segurar Ia, ia, ô Sempre olhe o sinal Verde está Pra esquerda, pra direita Olhe antes de andar Pare no vermelho e no verde vá Ia, ia, ô Fique sempre de olho no sinal de trânsito E só atravesse a rua quando não vier carro Eu vou lembrar disso Olá Eu sou o Zach, o mecânico Adivinha o que eu vou construir hoje? Venha descobrir Construir uma motocicleta Iuhu, rei, iuhu, rei Construir uma motocicleta Iuhu, rei, iuhu, rei Eu preciso de rodas redondas Rodas De quantas rodas eu preciso Duas Eu preciso de assentos De quantos eu preciso Um, dois, um, dois, motociclata Um, dois, um, dois, motociclata Um, dois, um, dois, motociclata E do que mais eu preciso Construir uma motocicleta Iuhu, rei, iuhu, rei Construir uma motocicleta Iuhu, rei, iuhu, rei Eu preciso de um espelho De quantos espelhos eu preciso Dois Eu preciso de luzes fortes De quantas eu preciso Olá Um, dois, um, dois, motociclata 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 Está pronta a motociclata Scoop, 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 scoop Scoop, 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 scoop É! Ei, Jack! Vamos matá-la fora! Tudo bem! Então vamos dar uma volta! Agora sim! Vamos lá! O que é isso? Corrida de supercarros amanhã? Troféu de doces? Opa! Vou vencer essa corrida! Vou ser vencedor! Sou um bagunceiro! Ahá! Ahá! Esse troféu sou eu que vou ganhar! Ganhar! Não tente me passar! Ahá! Mais rápido vou chegar! Ohô! Ahá! 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 Eba, 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 eba Sou um bagunceiro Oba, 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 oba Vamos lá, viva! Eba, 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 eba Sou um bagunceiro Oba, 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 oba Vamos lá, viva! Sou um bagunceiro, ahá, ahá Esse troféu sou eu que vou ganhar Ganhar Não tente me passar, ahá Mais rápido vou chegar, ohô Ahá, 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 ahá Viva! Eba, 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 eba Sou um bagunceiro Oba, 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 oba Vamos lá, viva! Eba, 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 eba Sou um bagunceiro Oba, eba, eba, eba Vamos lá, viva! Sou bagunceiro, aham, aham Esse troféu sou eu que vou ganhar, ganhar Não tente me passar, aham Mais rápido vou chegar, ohô Aham, 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 aham Viva! Aí não, 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 não Para, 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 para Ai meu Deus Chegaremos lá depois que atravessarmos essa montanha Isso mesmo Cuidado! Foi por pouco A encomenda! Uma das encomendas caiu dentro do mar O que faremos? Kiki! Miu Miu! O que houve? Ah! Supercarros! Uma encomenda nossa caiu lá no mar Ah! Não se preocupem! Vamos ajudá-los a pegar a encomenda de volta Opa! Opa! O que é isso? Acho que eu encontrei um tesouro! Olha aqui, tubarão, desculpa interromper Olha aqui, tubarão, vamos te tenter Não! Pare aí, tubarão, vamos te prender Não! Vamos pegar você! Eu vou abrir isso! Eu vou abrir isso! Ah, não! Sou super guindaste, nem pense em me desprezar! Voltem aqui, super carros! Voltem aqui, super carros, sou tubarão pirata! Um! Voltem aqui, super carros, vão ter que devolver! Num! Voltem aqui, super carros, eu falo pra valer! Num! Peguei meu tesouro de volta! Olha aqui, tubarão, vamos te pegar Olha aqui, tubarão, você não vai escapar Não! Pare aí, tubarão, tesouro não vai levar Não! Deve ter um grande tesouro dentro desse baú Essa é a ilumina que nós perdemos Sim! Bagunceiro, devolva meus brinquedos! Ah, você de novo, bagunceiro! Brinquedo, brinquedo! Brinquedo, brinquedo! Brinquedo, brinquedo! Brinquedo, brinquedo! Brinquedo, brinquedo! Brinquedo, 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 brinquedo! Bibi, bibi, bibi Olha ali Bibi, bibi, bibi Olha aqui Bibi, bibi, bibi Olha pra mim, olha pra mim Sou um bagunceiro Buzina Bibi, bibi Sou um bagunceiro Rodas Brum, brum, brum Sou um bagunceiro Tumpadores Tchum, tchum, tchum Sou um bagunceiro Vamos rodar? Bati Não, não, chore Não, não, chore Não, não, chore Não, 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 não Não Não, não, por que continua chorando? Bibi, bibi, bibi Olha ali Bibi, bibi, bibi Olha aqui Bibi, bibi, bibi Mágica Sou um bagunceiro Carro Brum, brum Sou um bagunceiro Dinossauro Rá, rá Sou um bagunceiro Pirulito Nham, nham Sou um bagunceiro Não, não, chore Ai, não, 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 chore Não, 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 chore Não, 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 não Não Finalmente A polícia não me viu Ele pensou direto Sou um bagunceiro Vamos bagunçar Sou um bagunceiro Meu pirulito e meu brinquedo Isso é meu Meu pirulito e meu brinquedo Venha comigo Venha comigo Grande babunceiro Te peguei Super carro de polícia Tem alguém aplodando pela cidade E você sabe quem é? Eu acho que é o bagunceiro Ele é tão grande Que passou por aqui gritando Acionando meu radar Vou pegar o bagunceiro Super carro de polícia Super carro de polícia Sou tão esperto e valente Tão esperto e valente Vamos procurar Vamos procurar Tem vistas a encontrar Preste atenção Preste atenção O que tem ali O que tem ali São casquinhas no chão Quem fez a confusão Foi o bagunceiro? Super carro de polícia Tem alguém aplodando pela cidade Você sabe quem é? Eu acho que é o bagunceiro Ele era tão rápido E passou por aqui gritando Super carro de polícia Super carro de polícia Sou tão esperto e valente Vamos procurar Vamos procurar Tem vistas a encontrar Preste atenção Preste atenção O que tem ali O que tem ali Marcas de pneu no chão Quem fez a confusão Foi o bagunceiro? Super carro de polícia Super carro de polícia Sou tão esperto e valente Tão esperto e valente Vamos procurar Vamos procurar No bagunceiro pegar Mas eu não fiz nada Preste atenção Preste atenção Te pegamos bagunceiro Te pegamos bagunceiro Não fui eu! Sem casquinhas de sorfete Sem terra no pneu Eu acho que não fui eu Super carro de polícia Super carro de polícia Tão esperto e valente Tão esperto e valente Vamos procurar Vamos procurar Seguindo o som Deixa eu pensar Deixa eu pensar Nas pistas de novo Nas pistas de novo Tem casquinhas de sorfete E os pneus sujos Quem é você? Super caminhão Super caminhão Super caminhão Super caminhão Muito obrigado Então era o super caminhão Que estava aprontando por aí Eu disse que não tinha sido eu O que aconteceu com vocês? É tudo culpa sua Me desculpe pessoal Essa foi mal mesmo Foi mal Tchau Vamos lá.